Tem nem legenda esta merda Esse jogo se chama Missing Hiker E ele tem meu preço favorito Ele é de graça na Steam Se eu não comprar nada o desconto é bem maior 11 de dezembro de 1994 Meu irmão Ethan está sumido por volta de 24 horas Nós fomos em uma viagem perto de uma montanha vermelha Ele deveria ter voltado pra casa ontem Eu fui a polícia local Eles disseram que não tem recurso pra fazer uma procura agora Então eu decidi lidar com isso com minhas próprias mãos Ok, estamos dirigindo um carro aqui de noite Procurando nosso irmão Ethan Protagonista do Resident Evil 7 E oito Esse jogo é de terror, caso não tenha ficado claro Acho que essas árvores de meio de Lenderman estão entregando um pouco Eita, calma, calma Até que é agradável, não tem nada acontecendo Dirigindo de madrugada Posto de gasolina, vamos... Deveria estacionar pra pedir informação sobre meu irmão Tá Estacionar aqui, dane-se Caramba Efeitos especiais de ponta Tem uma lanterna Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Sete dias Vocês são brabos mesmo, hein Olha quanta coisa Hum... Boa tarde, irmão O que você quer? Estou procurando por meu irmão Ele está desaparecido Veio caminhar nessa área Desculpe te ofender, parceiro Mas esse problema não é meu Ah, então vai ser assim Você não deveria chegar aleatoriamente nas pessoas desse jeito Especialmente nessa área O que você quer dizer? Olha, mano Eu trabalho aqui tarde Então Pega um lanche Uma cerveja E vaza Não estou É... Como é que eu traduzo isso? Não estou afim de falar com pessoas que eu não conheço, meu Entendi Desculpe por incomodar seu mala sem alço do caralho Você babaquinha da porra Vai se fuder Vai tomar no cu Ah... Tem botão de agachar? Não Vai tomar no cu, vai se fuder Tá Ui... Abriu Só... Já falo com o senhor Vai se fuder seu babaca do caralho Moleque babaca da porra Desumilde Tá, vou falar com o seu lenhador aqui O que eu posso fazer por você, senhor? Estou procurando meu irmão Ele saiu pra caminhar nessa área E não voltou Tá bom, já sabemos Uai... Como é que seu irmão parece? Ele tem cabelo... Laranja, não? Ele tem cabelo marrom E é alto Ele também estava com uma mochila verde Deixa eu pensar por um segundo, senhor Ah... Ah... Sim Acho que eu vi seu irmão Ele veio aqui e comprou algumas coisas Água Comida Você tá tentando procurar ele? Você já avisou pra polícia? Sim Já avisei Eles dizem que não tem recurso pra fazer uma procura agora Ah... não é a primeira vez que alguém desaparece nessa área Pelo menos um monte de pessoas desapareceu nessa última década Pessoas falam muito Eu ouvi rumores que tem gritos estranhos, barulhos esquisitos Vindo da floresta Tá virando mal, filho Eu seria cuidadoso Especialmente se você estiver andando nessa hora da noite Ô William Tem uma... tem uma estrada bem atrás da estação de gasolina Que leva pra montanha Tenha certeza de ficar nela Pode ter alguma coisa perigosa na área Obrigado Vou ficar salvo Cuidado Valeu, irmão Muito bom Babaca do caralho Esse é um babaca Tem que ficar na estrada, tá? Bom, temos uma estradinha aqui muito bacana Começou a ne... Tava nevando antes? O nome de estar nevando antes Nem parece ser tão perigoso Você sabe o que que é a neve? É Deus coçando as caspa da cabeça Fica aí essa curiosidade pra vocês É um walking simulator, né? Não sei se eu tava esperando alguma coisa diferente de um jogo grátis O bom é que pelo menos eu não tenho muito medo desse tipo de coisa, então... Provavelmente não vou me assustar A tenda do meu irmão parecia diferente, mas eu vou dar uma olhada, é O bom é que pelo menos eu não tenho muito medo desse tipo de coisa O bom é que pelo menos eu não tenho muito medo desse tipo de coisa Eu te assu... É... Eu assustei você Eu quase tive um ataque do coração Não, eu fiquei tranquilo O que você quer? Espero que não seja Algum tipo de esquisito Pervertido Você é igual aquele cara lá da... Da negócio, mano É um susto Eu tô procurando meu irmão Você acha que eu sou um maconheiro, né? Ah, não... Você é só um maconheiro, eu não quero mais falar com você Me deixa em paz Ei maconheiro, vem a cá Ah... Ah, tá aqui Não, eu só queria achar... Eu não tava indo embora, eu só queria achar a estrada, né? Acho que tá ficando muito frio Eu tenho que... Setar minha... Minha tenda, tá? Acho que aqui é... Bom... Aqui parece um lugar pra setar minha tenda, né? Meus dedos estão... Congelados... É difícil de eu citar a tenda desse jeito Tá... Agora eu vou descansar, né? Fazer o quê? Eu ouvi um grito Não sei se for real ou se eu imaginei Eu preciso olhar Pode ser meu irmão gritando por ajuda Meu amigo, certamente não é Tem uma luz dentro da floresta Irmão! Irmãozinho! Irmãozinho! Ô Linozinho! Cadê você? É meu irmão, chama Lino Linozinho? Onde você tá Linozinho? Cadê você Linozinho? Você está por aqui apreciando o luar Linozinho? Tá tudo tão escuro menos ali O Linneuzinho deve tá ali A lua do jogo é É só um pontinho branco no céu Brilhante Nossa, tá meio bugado, inclusive Tem até um bagulho azul do lado Nada mais legal Aí brincou Não pisca, não Desgraça, não é Natal Pra ficar pisca, pisca Tá, vamos entrar nessa cabana Essa cabana Linneuzinho, você tá na cabana, Linneuzinho Ih, rapaz É a mochila do irmão dele Tá vazia Precisa escurecer a tela pra isso? Encontrei a mochila, que bom Ai, tá O que temos aqui? Linneuzinho, você tá aqui na Na casa, Linneuzinho? Você tá vendo TV? Que programa que tá passando? Ah, é Hebe Camargo? Que legal Ah Mas que cozinha de merda Não tem geladeira? Não tem nada? Olha um bife Isso Isso é um bife? Só espero que não seja carne humana Rapaz Alguém tirou Foto minha Alguém tirou foto minha Meu Deus do céu Tem um gancho aqui O que que tá acontecendo? Tem um facão aqui, gente Puta merda Ai, 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 ai Ah Não, amigo Amigo Boa tarde Boa tarde, eu vou Boa tarde, viu Boa noite, viu Eu vou ficar aqui Eu sou do MST Essa casa agora é minha, tá Eu tava vazia Quando eu cheguei Tava vazia Puta merda Eu tenho que ir lá pra fora, né Não tem nada aqui Não tem uma arma aqui dentro Pelo menos uma analgésia Porque eu acho que eu vou me machucar Legal, isso foi um Missy Hiker Obrigado por assistir esse vídeo Vídeo zero, bro Moleque, babaca da porra